E aí pessoal do Tecnodroid, o WhatsApp vai parar de funcionar em vários aparelhos Android, agora em 2021, confira se o seu não está dentro dessa lista. Já aproveita para se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e dar o seu like no vídeo. O mensageiro está tirando de funcionamento os celulares antigos para conseguir fazer as novas atualizações, pois eles não terão suporte necessário para as novas funções que chegarão em 2021. Esse é o motivo do WhatsApp estar tirando alguns smartphones antigos de circulação do seu sistema. E aí você pergunta, quais serão os aparelhos que o WhatsApp vai parar de funcionar em 2021? Serão todos os com Android inferior à versão 4.0.3. Todos os aparelhos que tem esse Android, o WhatsApp não vai mais funcionar neles. É claro que o aplicativo não vai sair de uma vez, por exemplo, agora começando dia 1º de janeiro, já vai sair do ar. Vai ser aos poucos, infelizmente aqueles modelos com a versão inferior ao Android 4.0.3 não vão mais funcionar. Para saber se o seu aparelho vai continuar ou não a funcionar, vai em configurações, depois vai em sobre o aparelho e então veja qual é a versão que está instalada em seu smartphone. Se for a versão anterior, essa que eu te falei, veja se existe alguma atualização para que você possa baixar e não ficar sem o WhatsApp. A lista dos modelos que vão parar de funcionar é gigante, na verdade não tem nem como a gente listar aqui, porque são muitos os aparelhos em circulação que são inferiores à versão 4.0.3. Um exemplo deles é um dos conhecidos smartphones Samsung Galaxy S2, outro é o Motorola Droid Razer e mais um é o LG Optimus Black. Então esses aparelhos não vão mais funcionar com o WhatsApp. Então é isso aí pessoal, vou ficando por aqui no vídeo de hoje, dá o seu like no vídeo e até a próxima!